Como toda audiência, o primeiro ato a ser praticado pelos interessados é entrar na sala, que no caso é uma sala virtual, criada especificamente para a realização da audiência daquele processo. Após a entrada na sala, as partes deverão se identificar, as testemunhas e as partes apresentando um documento de identificação com foto e o advogado apresentando a sua carteira da Ordem dos Advogados do Brasil, para comprovar não somente sua identificação, mas também a sua capacidade postulatória. A orientação é para que todos coloquem o documento de identificação ao lado de sua face, para facilitar a identificação por parte do secretário de audiência. Outra questão em relação à realização das audiências por videoconferência, é o momento em que as partes podem se manifestar. Que há exemplo das audiências presenciais, onde o magistrado preside tal audiência, essa possibilidade deve ser proporcionada pelo juiz, que dará a palavra, tanto aos procuradores quanto às partes e testemunhas, no momento adequado da audiência. Essa comunicação pode ser realizada sim, mas toda a normatização e todos os princípios do direito processual do trabalho continuam vigentes na realização das audiências por videoconferência. Assim, é de bom tom e exige a boa fé processual que o advogado informe o magistrado que vai se comunicar de forma privada, de forma particular, com o seu cliente, para que não haja alegação de má fé por parte da parte adversa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.